Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, e tem o seguinte texto Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Reconheçamos, porém, todos necessitamos do chamamento ao Evangelho, todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo E, aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que sem dúvida nos dignifica o pensamento religioso Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que exposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social Com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir O que, no fundo, nos patenteia a sinceridade sempre louvável Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais Obrigamos-nos a devoções particulares Formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles Ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem De qualquer modo as lições de Jesus São recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara Ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida Sentimento, ideia, ação e conduta Quando afirma convincente Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo Esse tal não é dele Se você gostou desta mensagem E ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br Em nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Feliz-se ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor